É aquela coisa, né? Cada um tem o seu fetiche e você gosta de se sentir realmente um buraco. E o bop vai lá, vai meter no seu cu e não vai nem olhar pra sua cara. E aí, tem gente que não vai chutar suas costas, chutar seu cu, sai daqui gay. Tem gente que gosta disso, tá certo. É a sua vida. Mas pra mim, eu vou depilar o meu cu, fazer chuca, aguentar a dor. Pro cara não me dar prazer, se ele não estiver sentindo prazer eu falo, mano, para, 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 para. Bata uma punheta aí, Gosa. Vou tomar banho, vou pra casa. Ela chega mandando. Eu sou empoderadíssima, meu amor. Imagina, mulher, pelo amor de Deus, às vezes você pega até Uber pra ir dar o cu. Nem o corpo Uber pra você, a pessoa consegue pagar. Ela vai te comer e não paga o teu Uber. O que é isso? Tem um filme? Ah, mas rapaz, você vai muito chato, por isso que ninguém te come. Não tem problema, amor, eu compro um vibrador de 30 centímetros eu meto no meu cu e fico dando igual um arrolho de poço pelo meio da rua. Não dá problema. Não, é que a Samy é uma mulher de mais idade, gente. Ela tá tipo… Ela já tá assim, ó. Ela já teve tantas experiências ruins que ela não quer mais, entendeu? Ela já teve tantas experiências que não deram, que agora ela tá assim. Ou vai parecer bom ou não vai, entendeu? Ela vai e vai… Lógico. Amiga, mas para e pensa. Você fica lá no banheiro com as pernas pra cima, uma cocada de cócoras no chão, raspando, pra ver se tem um canhão pra o negócio. Você passa um hidratante, uma coisa… Um milho, um milho de amedas. Você vai pra lá toda… Toda boneca preparada pra realmente ir receber… Quando você chega lá, tem aquela piroca que parece um caramujo. Aí, pôde. O Bob não tem coragem nem de deixar ela apresentável. Aí ele vem e mexe no seu cúmulo como se tivesse metendo naqueles… Cú de plástico. Aí goza, não faz nada pra você gozar. Aí você tem que voltar pra casa pagar o Uber de idade e volta nem café ele te dá com pão. Aí volta com fome. Mas eu acho que no fundo, no fundo, a Samy, ela devia ser ativa. Assim, digamos, uma coisa mais… Porque daí ela é uma coisa mais dominante, entendeu? Ela é uma coisa mais assim… Sou eu e ponto. Viu, sai da sala, pingue tá alto. É? Não, eu sou eu e ponto. Assim, mas… Né? Então, ela pegava assim, ó… Ela ia se traçalhar no cu. Né, amiga? Não, amiga, eu gosto de… Eu sinto muito presão quando eu vejo que a outra pessoa tá sentindo prazer. A outra pessoa tá sentindo prazer, pra mim, é indispensável. Se eu vejo que a outra pessoa não tá gostando também, eu paro. Falo assim, e aí, o que tá acontecendo? Então, amiga, você tem que pegar uma… Eu já paro na hora, já muda meu humor. Amiga, pega uma bem feminininha. Pega uma bem feminininha, ela vai gritar, vai fazer assim… Ai, alguma coisa assim… E ela se sente num porne. Ela vai fazer… Isso que eu tô novamente com pra rola artificial. É, entre você pegar uma pessoa assim, pra comprar rola artificial, melhor você usar rola artificial. Esse negócio de você não se valorizar mesmo é triste. Mas, no final, quem sofre é você, sozinha. Foi lá, não gozou nem nada, foi humilhada. A verdade é como lixo o pior ainda, às vezes se apaixona pelo lixo. Não, mas é babalu. Uma deixada da churra. Uma coisa que é realidade, que é muito ativo, assim… Chegar na casa do ativo, parece um cativeiro local. Mas ele, digamos, que é só ele, é só ele que tem que fazer, ficar bem. Só ele que tem que gozar, só ele que tem que se sentir bem. E a gente fica lá assim, tipo… Ué, e agora? E eu? Vai me mamar? Me mamar aí, filha da puta, vai me importar. Mas é porque tem gente que tem esse prazer, né, amiga? Por isso que você sabe. Por isso que eu falei, porque tem gente que gosta realmente desse negócio. De sentir um lixo, um depósito, um buraco. Que tem esse fetiche… Tudo bem, aí é você com você mesma. Eu odeio você, mas eu não vou te fetichar. Eu não, mas vai me mamar assim. Vai me mamar, vai me mamar. Não vai mamar… Peraí, você vai me mamar a rola da boneca, sim. Mamar rola da… Lamba esse cu agora. Falando assim, lamar… Mamar rola da musa. Mamar rola da musa. Ai, eu lembro de ser de uma mídia. Com uma hormona na mão, assim, lamar esse cu agora. Apontando na cara dele, mamar esse cu agora. Não, é porque isso, na verdade, é uma coisa que é complicada, né. Parece que alguém vai gozar primeiro. Tipo assim, dificilmente vai ser aquele gozo… Não, não, depende, amiga. É tipo assim, já aconteceu. Claro que pode ser que… Mas se você combinar, falar, tipo assim… Às vezes você dá uma ideia que você tá indo… A outra pessoa pode acelerar um bolo, uma coisinha, as duas gozar junto. Sim, acontece. Só que na maioria das vezes, alguém vai gozar primeiro. Aí o segredo tá ali, né. Você gozou? Continuar, né. Não, mas quando goza junto… É tipo uma fusão do Dragon Ball. Se eu gozar primeiro com a pessoa, depois eu automaticamente vou fazer alguma coisa ali pra… ou continuar com o que eu tô fazendo, pra pessoa poder gozar também. E aí já era, entendeu? Aí depois manda embora. Eu acho que pior é quando você fica com a pessoa e a pessoa não goza. Vocês também sofrem com isso, quando a pessoa não quer gozar? Não, é que eu sou… gente, não sei. É porque eu sou diferente um pouquinho. Porque tem gente que às vezes não goza porque não quer. Eu sou a pessoa que, tipo… Eu gosto de ver o outro barbarizando, se deliciando, entendeu? Então eu faço de tudo pra pessoa, assim, ela ter uma… Eita, a Lávia até caiu com a deliciação. Uma gozada barbarizante, entendeu? Eu quase… eu gosto de ver a pessoa gozar, eu amo. Eu terminei meu relacionamento porque o meu ex vivia com queijinho e com bafo de cocô. Meu Deus, gente. Não, meu amor, você adora teu namorado não, era um buê. Mas você começou a namorar? Nossa, que tiga de bocha a tua boca. Nossa, o bobo vai lavar essa boca. Gente, deixa eu falar alguma coisa. Não, gente, porque às vezes o negócio de bafo, às vezes é problema que a pessoa pode ter um problema… De boca podre mesmo, de boca faz ordem. Não, mulher, tem gente que tem problema no estômago, fica com bafo. Ah, então rama com o estômago, faz bares. Não, gente, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se a pessoa no começo do relacionamento já era ruim, pode contar que vai piorar, entendeu? Se no começo a pessoa já fedia, ela vai feder mais depois. Porque no começo do relacionamento, a pessoa, ela capricha. Não, mas se você começou com a pessoa fedendo e você foi pra frente, amor. No mínimo, você também tava gostando. É, se você, ela começa o relacionamento com a boca pura, cocô de neném, termina cocô de idoso. A pessoa, quanto mais bafa ela tem, mais assim, perto de você, ela gosta de falar. Sim, e cuspindo com a cara, puramente. Parece que quando a pessoa mais bafa ela tem, mais ela gosta de vir assim, falar bem assim, ó. Quando vocês mamam, vocês sentem dor de garganta no dia seguinte… Depende da piroca. É, depende da piroca, se ela tiver necrosada, cheia de problema… Eu não, não, tô sentindo dor da garganta. A garganta, ela vai sentir uma dor tão grande, terrível. As duas últimas vezes que a minha amígdala inflamou foi porque eu chipei rola. É normal sentir dor de garganta que ele tem amigdalite. É, você tá com amigdalite até com a pica de doer. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu tenho amigdalite. Bafão. Nossa, e quando acorda quer beijar? Você provavelmente tá beijando uma frota descartável, cara. Oi, meu amor, como é que vai ser o dia? A beijão na boca da lata da escola do lixo. Ai, que ótimo. Ai, o Noni, não aceitei. Não dá o hit pra ele, e deu. Por que esse Oni tá sem raios de terror? Tá bugado o raios de terror pra mim, gente. Eu não tô ouvindo o raios de terror do Killer. Sendo que ele não tem perk nenhuma. Ó, quando as pessoas tragam o capô, eles ficam igual as bolinhas do Oni saindo assim, ó. Gente, eu não tô ouvindo o raios de terror do Killer, era o do Bug. Deve ser alguma coisa com a obsessão, não? Não, miga, não tem nada a ver. É bug mesmo, tipo, eu tô do lado dele e não tem música de Chase, sabe? O raios de terror até ouço, mas não tem música de Chase. Ele tá pegando as bolotas, ele tá pegando as bolotas. As bolotas, as boletas, as boletas. Eu tô sentindo, eu tô sentindo o fedor, o odor, o odor. Quem é? Oni. Ele tá falando perto de mim, ele tá contando um segredo. Ele vai te contar um segredo. Sai daqui, seu cretino. Ô, meu amor. Tome, ô, ô, ô. Ai. Vem, Oni. Oni presente. Ô, meu amor. Ô, lindinho. Ai. Ele me derrubou numa palada só. É que ele tá com poder, amiga. Ô, mas o que? Que coisa roubada. Tô embaixo do negócio aqui, se alguém derrubar. Não, tá todo mundo longe. Nossa, eu fiquei do lado da palha, eu te juro. Ai, eu tô de... Chamado o Dr. Rocha Cruz. O Dr. Rocha Cruz. O Dr. Rocha Cruz. Do Harry Potter, não é? O Dr. Rocha Cruz. O Dr. Rocha Cruz. O Dr. Rocha Cruz. O Dr. Rocha Cruz. E ele tá com o Hit, que deixa você ir com... Ai, menino, o que você fez aqui comigo, porra? Ai. Sai aqui. Ai. A Beca não tem ideia, se tem, ele não pode formar ela, não. Ele tem coisa, amiga. Ele tem... Ele tem... Você tem... Bap... Não é? Coisa que te deixa com o Hit. Cuidado, você tem que se curar depois, se tratar. Você tá com o Battle Time. Tô. Vamos me tratar. Por que travou esse girador aqui? Se trata, garota! Puta. Por que travou esse girador aqui? Não entendi. Agora destravou. É o Dr. do Pica-Pau. O Rancho Crutes, bona. Que ele cuida de boca de pet. Dr. Rancho Crutes do Pica-Pau. Ai, não. Rancho Crutes, não. Por favor. Ele tem em mim, gente. Me curei. Vou tirar. Tô aqui, já. Vou tirar o Rancho Crutes. Tá aqui. Olha. Menina, Rancho Crutes. Gente, não. Sai daí. Mulher, sai daí. Rebeca. Trouxe. Não. Tô, não. Fala isso, não. Gamer. Gamer. Não. Fala isso pra falar isso. Ai. Gente, é muito ruim loopar sem música. Já achei isso? Gente, vamos no dentista. Vamos usar o fio dental, escovar a boca. Então, vamos escovar os dentes, porque a boca é frescante. Um hálito juvenil. É, é um hálito bom, gostoso. Mas, do nada, o pior é que a pessoa chegar pra você e falar assim, Ah, não é uma cobra, não mora com a poça. É. É. Ah, um truque também, pra você saber. Ai, como que a pessoa não fala e pode ser que eu esteja com barro. Você faz o quê? Você dá uma lambidinha assim, ó, no seu pulso. Ai, deixa fermentar. Não fica forte. Olha ele atrás de medo, assim. É, é um autoteste. Faz assim, ó. Dá uma coisadinha. Dá uma sopradinha. Como se você estivesse provando um perfume. E você sentir que o perfume dá uma vontade. Dá aquela... É. Porque você não pinta, gente, não tem na minha tela nenhuma perk. Só está bugado, não é perk, não. Não tem nenhuma perk na minha tela. Tipo, aparece quando é perk, quando eu sou alheio do caso. Eu não ouço a música de Chase dele, é buggy. Pois eu aviso. Eu não consigo, não. Mas tu consegue falar, Samina? Por exemplo, a pessoa vem assim. Puts, conta um segredo. Fala bem baixo, com o bafão. Depende, depende. Depende, eu falo assim, nossa, aqui tá pura cocô esse lugar. É pior ainda, né? Tu sabe. Tu sabe que é pior ainda, né? Tu sabe que é pior! Tu sabe que ainda é pior! Errou, chucrute. Eu falei, nossa, você tira não, que eu cheiro de bosta. Cuidado sem rir. Pode tirar, mas cuida. Não, ele vai vir aqui. Não tira, não tira, não tira, não tira. Não tira, só finge. Ele vai ter que soltar a Rebeca aqui. Não tira várias vezes, não comigo. Mas hoje a gente tá falando. Agora tira. Mas enquanto tu pensa, eu falo a mesma coisa. Ah, dá pra ir bloquear o Gen. Ah, entendi. Aquilo ali pode ser mesmo. Aquilo ali pode ser a partida do Cenobila. Chucrute! Aí, o que você faz comigo, chucrute? Vagabunda! Último gerador, gente. Tá quase. Essa aqui a gente tem chance de ganhar. Amigo, gente. O Rochucrute. Isso, Samy. Tu não foi nem o gancho ainda tão forte. Último gerador, gente. Uma primeira chance de ganhar. Nunca ganhei no DBD. Me dá esse ninjo. Rochucrute! Isso, bate bem na cabeça da minha pico! Bate e esmaga a cabeça da minha rola! Poxa, eu me curei e fez um fiúum! Foi o primeiro lugar, gente. Dá pra fazer gerador aí, de boa. Ele tá fazendo a linha do Rochucrute aqui comigo. Pera aí. Ele tá aqui? Eu tô fazendo gerador. Tirou, tirou, tirou. Beleza. Fica forçando a ele aí que eu termino o gerador aqui. Eu vou avassar agora. Ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui. Ele tá em mim. Segura, Chucrute. Acordei. Chucrute, se tratou? Tá comigo, gente. Não, tô mal. Tô mal. Gente, é muito ruim lupar sem ouvir o killer. Não tô aceitando. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer o gerador que ela tava fazendo, amigui. Não, gente. Não aceitei. Ela tá bem aqui, o Chucrute. Vem. Ah, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá comigo, ele tá comigo. Ele tá comigo. Ele tá acampando o gerador que tu tá fazendo, não é? Tem gerador pra cá, eu acho. Faz outro aí, ó. Procurando. A Rebeca, parada. Rebeca, ele vai te ver, linda. Vai, meu gata. Tem uma passiva da invisibilidade. Errou! Tem sim. Tá, não tem gerador, caralho. Ah, ele tem a perk do Demogorgon também. Ficou de terçao. Bem, achei. Achei o gerador aqui, gente. Bem longe dele. Bem longe mesmo. Depois os paus, as madeiras. Peraí. Espírito que você não faz isso. Vê se ele vem pra cá, mente. Onde eu tô no gerador? Vê se ele vem pra cá. Tá, não. Tem. Não tô com mais gancho não, acho. Já tô no segundo, né? O Fenrir ainda tem gancho. Ainda tem? Ele tem, você não. Fenrir tá aqui. O Blaston não morre, não pode cair mais de uma pessoa, não. Eu ainda tenho 10. Tá no Fenrir, gregue. Vamos tirar, hein. Ah, tira ela, tira ela. Vai, Sam. Eu tô muito longe. Não, amigo, eu não posso sair do gerador, não. É que ele tá no Fenrir. Vai lá, vem me tirar, Beca. Vem reto. Tô indo. É o seu último gancho, mente? É, mas eu tenho o DS ainda, se ele me... 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 Me cunelar. Nossa, bem calmo de 10. 50%, mas ele caiu aqui perto. Ele derrubou 100. Ô, Sucrutes, doutor Han Sucrutes, por que você veio pra cá? Não, mas vai dar, Samira, vai dar. Vai não, amiga. Eu vou forçar 10. Eu vou te cunhar aqui, mulher. Não, eu vou te cunhar. Eu consegui tomar uma bolada e tomar o DS. Fica barbarizando aí. Isso, isso, isso. Eu vou forçar meu 10 nele. Eu vou morrer. Atenta, se atenta. Isso, vai. Lacra. Que eu vou lá incomodar a vida dele. É o primeiro do Fenrir. 80. Acho que ele vai chegar aí na... Começamos com isso aqui. Primeiro, segundo. Segundo. Não, salva tu, que DS eu cancelo o meu DS. Salva tu, Beca. Beca, 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 Beca. Tu tem que salvar o Fenrir. Que o meu DS cancela. No começo a gente perde o nosso tempo, mas agora vai. Tô com ele, tô com ele. Vai salvar o Fenrir. Terminei, terminei, terminei. Não, peraí. Salva o Fenrir. Salva o Fenrir. Tá funcionando esse aqui. Tira, 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 tira. Tira, vai. Gente, vai embora. Vai embora, vai embora que eu vou mal me matar. Aqui onde eu tô, gente. Vai aqui pro fundo, depois das árvores, das vadeiras. Isso, eu vou morrer aqui. Eu vou morrer aqui. Vem, 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 vem. Mas tá tudo bem. Pode abrir, ô Garotilha. Ai, eu tô nem acreditando que eu vou embora. Tchau, gente! Abre o cangaço. Vamos curar ele aqui, o menino aqui. Cura aqui, cura aqui. Vem cá, vem cá. Cura, cura. Fenrir. Vai embora, vai embora. Gente, a escotilha aqui, não aceitei. Se eu tivesse forçado o DS. Não, não vai dar, amiga. Já não vai dar. Tu não consegue vir, não? Não. Dá pra nós tomar um rola? Não, não, não. Vai embora, vai embora. Mas eu vou passar já pela Bahia, né? Ele pode ter cordeão sanguinário e sair de uma vez. É meu último. Sai, 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 sai. Sai da cordeão sanguinário. Vai fechar, vai fechar. Não! Eu ia ficar a primeira que eu ia ganhar, porra. É por causa que eu pensei que eu não vi o meu DS acabando. Eu podia ter saído por essa escotilha ali. Ai, podia ser uma Playoffs. Eu não sabia que a escotilha tava ali. Olha, eu fui pro bronze e quatro. É, tem que aceitar a gata bronze. Já. Ah, gata.